Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta terça-feira, 30 de agosto. Expo Inter, o tradicional banho de leite e a expectativa de incremento na venda de máquinas agrícolas. Censo 2022, IBGE faz primeiro balanço da pesquisa e prorroga prazo de conclusão. No Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, o documentário mostra a vida de quem convive com a doença. E uma exposição traz a obra de Carlito Carvalhosa, a capital. O prazo para a conclusão do Censo do IBGE deve ser ampliado. A apuração, que acabaria em outubro, deve se estender até novembro. Aqui no Estado, 2,5 milhões de pessoas responderam à pesquisa, ou seja, 4,2% dos brasileiros. Para saber mais sobre esses primeiros números, a gente conversa agora com o coordenador operacional do Censo no Rio Grande do Sul, o Luiz Eduardo Puchowski. Luiz Eduardo, então conta pra gente qual é a avaliação que se faz nesse momento da apuração. Teve que ser ampliada? Por que razão? Bem-vindo ao Redação TVE. Olá, boa noite. Sim, hoje é um dia especial. O IBGE iniciou a coleta do Censo Premográfico no último dia 1º de agosto. E estamos, portanto, divulgando a primeira parcial com os números básicos, referentes à quantidade de domicílios e à população recenseada neste primeiro mês de coleta. Então, como você colocou, no Rio Grande do Sul já temos aproximadamente 967 mil domicílios com a entrevista do Censo realizada e uma população de algo ao redor de 2,5 milhões de pessoas também já recenseadas nesse momento. Então, o primeiro balanço da operação que tem uma data prevista para o encerramento no final de outubro e nós trabalhamos intensamente para tentar concluir a coleta o mais próximo possível dessa data de término. E com relação às dificuldades de quem está fazendo o Censo, ainda tem muita gente se negando a receber? Quais as principais empecilhos para esse cumprimento do prazo que pode se alongar até novembro? Bom, normalmente em operações desse porte, em função de visitarmos todos os domicílios, é absolutamente normal que uma parte da população imponha alguma resistência em responder o questionário do Censo Demográfico. Evidentemente que a grande maioria da população, felizmente, recebe muito bem os nossos recenseadores e presta as informações da forma apropriada e nós, então, trabalhamos até com o apoio sempre da imprensa, muito importante para o IBGE, no sentido de conscientizar a população para que as pessoas percebam a importância de responder ao IBGE, visto que os resultados do Censo Demográfico são uma ferramenta importante para a própria população, para reivindicar, então, políticas públicas que venham de encontro às necessidades atuais da população. E para quem, eventualmente, esteja com dificuldade, não consiga atender naquele momento, qual a orientação, de que forma essa pessoa pode proceder para auxiliar, então, nessa pesquisa que é tão importante? Sim, o recenseador vai visitar o domicílio, a pessoa, então, naquele momento, se ela estiver atarefada, se ela não quiser responder naquele instante, não há nenhum problema, ela pode agendar um outro horário para o recenseador retornar, o recenseador, então, vai retornar naquele horário marcado, ela pode, também, manifestar o interesse em responder pela internet, nesse caso, o recenseador vai solicitar um endereço de e-mail desse domicílio, de algum morador desse domicílio, e, através desse e-mail, esse morador receberá, então, um link e uma senha exclusiva para aquele domicílio específico. Então, ele vai acessar esse questionário, ele tem sete dias para responder ao questionário pela internet, caso ele, por qualquer problema que ocorra, não consiga responder, o recenseador, então, retorna para tentar a coleta. Então, há formas alternativas, ele também pode responder, o morador, se quiser, por telefone, basta que ele forneça um número para o recenseador, mas é importante deixar bem claro que sempre haverá uma visita do recenseador, para que, naquele momento da visita, se faça uma atualização cadastral daquele endereço, daquele domicílio, e somente a partir dessa visita que o morador pode, então, pedir para o recenseador voltar em outro horário, responder pela internet ou mesmo por telefone. E é super rápida, né, a visita, o Censo já esteve na minha casa, por exemplo, e foi super rápido, e é muito importante, né, contribuir para essa pesquisa, para a gente saber mais e poder, realmente, ter as políticas públicas aplicadas, né. Luiz Eduardo Puchowski, coordenador operacional do Censo no Rio Grande do Sul, muito obrigada aí por todas as informações e a gente segue acompanhando o trabalho aí do Censo, que é tão importante para a gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós agradecemos pela oportunidade. Agora, a Expo Inter, de janeiro a julho deste ano, houve incremento de 6% nas vendas no setor de máquinas agrícolas no Estado e a previsão, a revisão da meta inicial pode aumentar a expectativa de comercialização, o que é na ordem de 4 bilhões de reais. Veja na reportagem da Simone Feltz. O Lorenzo pensa em expandir a produção de soja, que hoje chega aos 200 hectares lá em Caçapava do Sul. Para isso, já está pesquisando um pulverizador mais moderno. É sempre bom a gente estar inovando, assim, né, porque como tudo está hoje com a tecnologia, tudo avançando e a gente tem que estar sempre à frente, sempre melhorando. Aí hoje nós viemos aí, a primeira vez que nós estamos aí inovando, vindo conhecer a feira, gostemos bastante. Pois não importa o tamanho, os produtores em geral deixam para a Expo Inter a procura pelas novidades em máquinas e implementos agrícolas. Os lançamentos com alta tecnologia estão nos gigantes e também nos equipamentos básicos. Um exemplo é esse dispositivo de distribuição de sementes, que traz melhor aproveitamento dos insumos, aumentando a produtividade com um preço acessível. Nós estamos buscando o stand perfeito, o espaçamento perfeito numa máquina para o pequeno produtor. Nós conseguimos fazer o dispositivo trabalhar essa eficiência e entregar no solo, semente por semente, no mesmo espaço entre plantas, entregando a população alvo, que se a gente conseguir entregar o ambiente perfeito, automaticamente o agricultor vai conseguir uma produtividade, porque o segredo da boa colheita é um ótimo plantio. Já há muito tempo, a tecnologia que vem embarcada nessas máquinas agrícolas permite muito mais do que plantar e colher. Cada vez mais elas fornecem dados que ajudam o agricultor na gestão e também a melhorar os seus negócios. Com o sistema interligado a satélites, o produtor acompanha o desempenho em centrais como essa, que também tem o suporte técnico da fabricante. Atualmente, até problemas no funcionamento podem ser resolvidos remotamente, por exemplo, com o uso de óculos inteligentes. Tem um software que a gente consegue, de forma remota, estar enxergando tudo o que está fazendo e passando instruções manuais para resolver esse tempo de máquina parada. A cada 10 chamadas, resolver 6. Com o óculos, a gente espera de a cada 10, resolver 9. As vendas que costumam ficar mais para meados da semana já começaram desde o início da feira. A meta inicial está sendo ampliada. Hoje, 65% das máquinas e implementos fabricados no país têm origem nas indústrias gaúchas. Nós temos empresas multinacionais aí que reservam 90% do investimento mundial que eles vão fazer em máquinas agrícolas para fazerem aqui no Brasil em função da exigência do mercado brasileiro e o tamanho que representa hoje o mercado brasileiro. Hoje nós somos os maiores exportadores de grão no mundo e nós temos esse tamanho. Antes da feira, nós fomos levantamento com as nossas empresas e chegamos a um número de 4 bilhões. Eu espero que a gente consiga alcançar e até passar esse número. E entre enormes máquinas e grandes animais que estão na Expo Inter, tem um pavilhão que é sucesso garantido, o de pequenos animais. Sejam espécies premiadas ou pets à venda, eles atraem a atenção de todos, especialmente das crianças. De brincos, com pernas curtas e rabo volumoso ou todo tipo de penugem. Eles são pequenos, mas cheios de estilo e personalidade. Os melhores de cada raça no pavilhão das aves e pequenos animais já foram escolhidos e exibem as rosetas de grandes campeões da Expo Inter, uma valorização do investimento dos produtores. É um trabalho para chegar aqui. A gente teve toda essa dificuldade nesses últimos dois anos e hoje estar aqui é um marco para o agricultor. Eu digo assim para o pequeno produtor que nem nós. A gente tem um trabalho de quase 30 anos nessas raças de raça pura e a gente faz um trabalho muito importante mantendo essas genéticas. São animais diferenciados para a competição, mas sucesso mesmo eles fazem pela visitação. O pavilhão está sempre lotado pelas excursões das escolas e muitas famílias. Os preferidos são os coelhos com uma variedade de raças. O Roger, que tem um sítio onde cria tilápias em Santo Antônio da Patrulha, já deu vários animaizinhos para a Isa. Mas agora ela quer um coelhinho. O meu pai, quando a casinha do sítio estiver pronto, o meu papai vai me dar um casalzinho de coelho. Uma pressão para eu conseguir que eu faça uma casa de coelhos para ela lá no sítio. E tem chance? Tem, tem chance. Vai levar. A Expo Inter acaba também sendo um espaço de comercialização de pequenos animais como pets. É a sensação, né? É o momento, né? O apartamento, quem tem casa pequena, mora até em condomínio que não pode ter cachorro ou gato, coelho é aceitável, né? Porque não faz barulho nenhum, né? Manutenção baratíssima. Só brincar? Só brincar, é só alegria, né? É só alegria. A gurizada adora, né? E teve recorde no concurso de ordenha promovido na Expo Inter pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul. A Granja Chiqueleiro de Carlos Barbosa foi destaque com as grandes campeãs jovem e adulta da raça holandesa. No final, a tradicional comemoração com o banho de leite nos proprietários e profissionais responsáveis pela criação dos animais. E nesta quarta-feira, você confere ao vivo, a partir das 11h45, mais notícias sobre a Expo Inter na nossa cobertura especial da TVE. E a safra de soja do Rio Grande do Sul deve crescer 124% no ano que vem, totalizando 20 milhões e meio de toneladas. A projeção foi divulgada hoje pela Emater. Os números apontam recuperação parcial da principal cultura de verão do Estado, que sofreu quebra de 54% este ano em função da estiagem. Ainda de acordo com a Emater, a safra de milho também deve crescer mais de 100% no próximo ano, totalizando 6 milhões e 100 mil toneladas. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e um documentário gaúcho que fala sobre como é viver com esclerose múltipla. São 6 horas e 43 minutos, melhor dizendo. Aqui no Morro Santa Tereza, tempo firme, faz 15 graus. Voltamos para falar do Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, que marca o 30 de agosto. A doença neurológica, degenerativa e progressiva, geralmente associada aos idosos, também atinge com mais frequência adultos jovens. E um documentário gaúcho que tem pré-lançamento nacional hoje, mostra a realidade de quem vive com a enfermidade. A gente é muito mais do que um diagnóstico, a gente é muito mais do que uma doença, a gente é muito mais do que uma condição limitante ou incapacitante. O curta-metragem traz depoimentos de mulheres que têm esclerose múltipla e com resiliência e bom humor, enfrentam as dificuldades e os preconceitos que envolvem a doença. Tinha uma vizinha, depois que eu vim para Porto Alegre, usando a bengala, e uma vizinha, uma senhorinha assim dela. Ai, mas tu usa a bengala, né? Eu digo, para a senhora ver como eu estou conservada. Normalmente associada aos idosos, pela característica progressiva, a esclerose múltipla é prevalente nos adultos entre 20 e 40 anos. E foi para dar destaque a essa realidade que nasceu a ideia do documentário Esclerosada Não É Avó. É o que conta a diretora do curta-metragem, que também convive com a doença. É uma brincadeira que a gente quis fazer, né? Porque existe aquela fala jocosa, né? Ah, esclerosada é avó. E a gente quis trazer um pouco isso para trazer um pouco de leveza, um pouco de humor e mostrar que a esclerose múltipla é uma doença de jovem, adultos jovens, e que por conta do desconhecimento, né? Da própria doença e dos diagnósticos que são muito demorados, e aí volto para a dificuldade das pessoas entenderem, né? Os sintomas e fazer esse diagnóstico precoce, que a gente resolveu trazer esse nome assim mais brincalhão, né? Esclerosada Não É Avó. Dois casos recentes, a confirmação do diagnóstico nas atrizes Guta Stresser e Cláudia Rodrigues, evidenciaram outro perfil dos pacientes que enfrentam a doença. As mulheres têm até três vezes mais probabilidade de desenvolver a esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ela acomete a cada três mulheres um homem. Então, ela é uma doença com prevalência feminina, né? E a gente queria trazer um pouco desse olhar para que as pessoas entendessem mais, e principalmente as dificuldades, porque a mulher, ela não é só uma pessoa com esclerose múltipla, ela é uma mãe, ela é uma filha, ela é uma esposa, então a gente tem vários papéis como mulher e também como mulher com esclerose múltipla. A jornalista Julia Gamba é um exemplo do perfil de pacientes que vivem com esclerose múltipla. Ela recebeu o diagnóstico da doença em 2015, quando ainda estava na faculdade. No começo foi bem desafiador, até porque eu não conhecia a esclerose múltipla, eu não sabia o que era, então foi duas palavras, assim, uns palavrões, que eu falei, gente, o que é isso? Eu não sei. E aí, na hora, eu fiquei com muito medo, principalmente por isso, porque eu confundi com outras patologias, na hora me veio a esclerose lateral amiotrófica, que é outra condição. A esclerose múltipla é uma doença autoimune extremamente inflamatória. Ela destrói gradualmente a bainha de mielina, uma camada protetora das fibras nervosas. Pode afetar o cérebro, a medula espinhal e os nervos ópticos, causando problemas de visão, equilíbrio e outras funções básicas. Eu tive uma época que eu fiquei com formigamento na perna, que era um sintoma novo, então meu quadril ficou formigando, a minha perna ficou formigando. Eu já tive também questão de incontinência urinária, que foi um sintoma que eu já tive também que lidar. São realidades como a de Júlia e de Márcia que estão retratadas no documentário Esclerosada não é a avó. O trabalho tem pré-lançamento neste mês, mas estreia somente no ano que vem nos festivais e circuitos de cinema. Porque Esclerosada não é a avó, porque quando a gente fala essa expressão, diz essa palavra, as pessoas têm um conceito que é social e que é cultural e que a gente entende, mas que é equivocado. Agora vamos atualizar os dados recentes da pandemia com informações da Secretaria Estadual da Saúde. São mais de 2.709.800 casos confirmados de Covid no Estado. 40.851 pessoas já morreram por causa da doença. 18 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como aproximadamente 2.000 novos casos. Passa de 12.600 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.600.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de quase 87%. Começaram hoje as obras de manutenção do reservatório Mostardeiros, no bairro Munho de Vento, na capital. Construído nos anos 50, ele é a principal unidade de reserva de água do município, segundo a Prefeitura. O investimento total é de cerca de 300 mil reais. A intervenção ocorreu para tapar um vazamento da Rua Mostardeiros, que provocou a perda de 180 mil litros de água tratada por hora, conforme informações do DEMAI. O reservatório do bairro Munho de Vento teve que ser esvaziado e passar por um processo de limpeza. Enquanto durar a manutenção, a Rua Mostardeiros terá um trecho bloqueado e os motoristas vão ter que fazer o desvio nas ruas Miguel Tostes, Castro Alves e Mariante. Amanhã, a instabilidade fica concentrada em uma região do Estado. Vamos à previsão do tempo. Um dia parcialmente nublado na maior parte das áreas. Céu aberto no centro, noroeste e norte do território gaúcho. Na fronteira com a Argentina, podem ocorrer pancadas de chuva. As temperaturas ficam amenas à tarde. Em Porto Alegre, variação entre 8 e 19 graus. Mínima de 11, máxima de 24 em São Boja. Em Osório, os termômetros vão dos 10 para os 23 graus. Agora, a cultura. Até 10 de setembro, a Mostra Linhas do Espaço-Tempo traz uma coletânea de obras de Carlito Carvalhosa ao Instituto Lingue. O artista plástico, que deixou o legado considerável para a arte contemporânea brasileira, se preocupava com a interação da pessoa com a obra. Veja na reportagem de Patrícia Salvadori. Carlito Carvalhosa buscava a dimensão expressiva do material e da forma de sua obra. Cruzava elementos em jogos dialéticos. Resgatava a história da arte como base. A exibição reúne fragmentos cronológicos da carreira do artista, com pinturas, esculturas e documentos que remontam seus mais de 35 anos de trajetória. Fiz uma opção para fazer uma exposição retrospectiva. Tem trabalhos dos anos 90, do começo dos anos 90, do meado dos anos 90, as primeiras esculturas dele, depois os trabalhos dele do começo dos anos 2000, e mostrando a pesquisa dele e o quão coerente é essa pesquisa de suportes, de suportes, enfim, de levar pintura para outros suportes além da tela. O Carlito Carvalhosa foi um dos nomes de maior destaque no cenário contemporâneo das artes visuais no país. Na sua problemática estavam essas questões de espaço-tempo, como aparece no título da mostra. Essa exposição aqui no Lingue é a primeira desde sua morte, precoce no ano passado. Ele tinha mais de centenas de cadernos com processos, com desenhos, com estudos, e num desses cadernos a gente encontrou um desenho com um espaço muito parecido com as características da galeria do Instituto Lingue. E aí a gente resolveu adaptar esse desenho na galeria e fazer uma instalação com postes de iluminação, que era um material que ele utilizava com recorrência em grandes instalações de sites específicos. Ela é bem densa em termos de trazer todas as fases do artista, então você consegue realmente se aproximar da trajetória de Carlito. A gente rompe com a questão do suporte tradicional, eu acho que nunca mais ele fez uma pintura em tela, desde ali, desde os anos 90. Ali ele começa também a trabalhar a questão, eu acho que da reflexividade, da opacidade, e aí ele, enfim, na cera ele traz a opacidade, da cera ele vai para o gesso, que também é opaco, mas do gesso ele já vai para o espelho, que é reflexivo, do espelho ele vai para as chapas de alumínio, que também são reflexivas, então aí ele começa a meio criar a identidade dele. Nascido em São Paulo, radicado por anos no Rio, também teve experiência internacional. Sua formação em arquitetura ativou o debate plástico no Brasil. Na década de 80, integrou o Grupo Casa Sete, um ateliê que juntou nomes de peso nas artes com proposições estéticas similares. Em 2011, foi o primeiro artista brasileiro vivo a ter uma exposição individual no Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque. Ao mesmo tempo, resgata a pintura, eu acho que depois da geração dos anos 70, que vem com uma coisa política muito forte, uma obra política, a geração 80, até por causa da redemocratização do país, a partir dos anos 80, ali do começo dos anos 80, 84, 83, quando a gente entra num processo de redemocratização, os artistas, de certa forma, voltam a ter pesquisas artísticas que foram interrompidas justamente no processo dos concretos e neoconcretos. Eu acho que eles tinham sido os últimos que estavam nessa pesquisa, digamos assim, mais de cor, de forma, de suporte. Você já ouviu falar de hockey na grama? Há um ano, Canoas inaugurou a primeira quadra oficial do esporte no Rio Grande do Sul. Veja na reportagem de Dalva Bavaresco. O campo lembra o do futebol, mas a grama é sintética e a bola bem menor, diâmetro de 7,5 cm. Apesar de ser pouco conhecido no Brasil, o hockey na grama é uma modalidade olímpica desde 1928, assim como no futebol, o objetivo é fazer gol nos adversários. Mas ao invés de conduzir a bola com o pé, aqui se usa um taco. Os times competem com 5 ou 11 jogadores, como na modalidade olímpica. E o goleiro precisa de proteção especial para encarar a força das tacadas. Mas lesões são pouco comuns, porque contato físico é falta. Daniel é um dos responsáveis por trazer o hockey de grama para o Rio Grande do Sul. Ele conta que conheceu o esporte no Pan-Americano de 2007, quando ainda era estudante de especialização na URSS. Nosso debate na especialização era uma ampliação das habilidades motoras, principalmente com taco no Brasil. E daí nisso eu disse, poxa, vamos tentar trazer o hockey sobre grama aqui para o estado. E até então não tinha nada. Aos poucos a ideia foi ganhando novos parceiros, como as associações atléticas do Banco do Brasil. E por que Canoas apostou no hockey de grama, inaugurando a primeira quadra oficial do estado. A opção de Canoas em fazer essa escolha pelo hockey é sim por ser uma modalidade olímpica, uma modalidade que para nós brasileiros é inovadora, ela é diferente. É muito reconhecido também na Argentina e no Uruguai. Isso facilita nós aqui no Rio Grande do Sul, ao lado, dentro do Mercosul, para fazer essa comunicação e criar essas oportunidades e essas experiências. O Rio Grande do Sul tem hoje cerca de 150 atletas de rendimento competindo. Entre eles, o goleiro Leonardo, de 18 anos, que começou a jogar aos 13, depois de receber um convite na escola. Hoje é o único gaúcho na seleção brasileira e exibe orgulhoso a medalha de prata conquistada no Campeonato Sul-Americano Sub-18, disputado em maio na Argentina. É incrível. É uma honra. Tenho muito orgulho de poder representar meu país. O objetivo é crescer cada vez mais, né? Poder ter experiência com a seleção, poder subir de categoria. Quem sabe, talvez, seria um sonho, né? Sonho que pode ser sonhado por muitos outros jovens. Em Canoas, o primeiro passo é participar do programa Atleta Cidadão do Futuro. O ACF, o Atleta Cidadão do Futuro, ele está dividido em três grandes bases. O esporte de participação, o esporte educacional e o esporte de rendimento. Interessados podem se inscrever pelo telefone na tela. Os treinos acontecem às terças, quintas e sábados. Tiago Ramil faz show amanhã às seis e meia da noite no projeto Sarau do Solar. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. Da sustentabilidade Traz uma série de carbono Para os jeans enrolados em tabaco Não consigo parar De sexy shopping Cri...